Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza A gente vai falar aqui que as datas da Copa do Brasil foram definidas, o jogo de volta já que por conta das eliminatórias da seleção brasileira O Fortaleza teve esses jogos da Copa do Brasil alterados e eu vou dizer aqui qual é o dia e o horário dos jogos E também vamos falar que o Fortaleza deseja comprar 3 jogadores que estão por empréstimo no Fortaleza Eu acho que você já sabe né, o Matheus Jussa, o Marcelo Benevenuto e o Edson A gente vai detalhar tudo isso aqui, então já fica até o final do vídeo, já deixa teu like no início do vídeo aqui Que ajuda demais a estar fortalecendo o vídeo e da divulgação E também se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito para estar sempre acompanhando as notícias do Fortaleza E também seja membro do canal né, a gente tem a opção de membro Por R$2,99 por mês você pode ser membro e estar ajudando o nosso trabalho Então é isso aí, vou deixar de enrolação e bora logo para o vídeo A CBF definiu ontem, na terça-feira dia 17, os jogos da Copa do Brasil Fortaleza aí que teve o jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta que é na área Castelão Alterados por conta dos jogos das eliminatórias da seleção brasileira né, teve alguns jogadores brasileiros convocados E para não atrapalhar né, como a CBF diz, os clubes tentaram aí mudar essa data E agora já tem uma definição que será no dia 15 de setembro às 21 horas e 30 minutos né Provavelmente vai ter transmissão da TV Verdes Mais, mas a gente não sabe ainda E agora vamos falar da outra notícia né, que o Fortaleza deseja comprar 3 jogadores que estão emprestados A gente vai falar isso agora Agora vamos falar que o Fortaleza deseja a compra de 3 jogadores Segundo aqui a matéria do Diário Nordeste né Fortaleza deseja a compra de Matheus Jussa e organiza finanças para Benevenuto e Ederson A diretoria tricolor busca as receitas para efetivar a aquização do trio no fim de 2021 né Os jogadores que vem se destacando é o Matheus Jussa nem tanto Mas é um jogador bastante participativo dos jogos né Todo jogo que entra sempre entra bem O Benevenuto nem se fala e o Ederson não tem nem palavras para descrever né Fortaleza Esporte Clube se organiza internamente para tentar um novo movimento financeiro na reta final de 2021 Efetuar a aquização dos direitos federativos dos volantes Ederson, do Corinthians e Matheus Jussa que é do Oeste né Muita gente pensa que ele é do Inter, não Ele estava lá emprestado no Inter, não deu certo no Inter e veio emprestado do Oeste para o Fortaleza E do zagueiro Marcelo Benevenuto do Botafogo Todo mundo já sabe né Com a responsabilidade econômica e a gestão projeta crescimento do trio a longo prazo E tem interesse na sequência dos atletas no momento Todos possuem um vínculo de empréstimo Todos vieram por empréstimo E aí vem se destacando né Os jogadores que vem se destacando a gente tem que pensar em compra Ó, vamos ler essa parte aqui ó Dos moldes da operação, o mais acessível é o Jussa né Que vem do Oeste, é mais barato Mas o jogador tem uma opção de compra pré-fixada no contrato para o fim do ano E aí que facilita mais essa compra Cenário similar do volante Ronald Que acertou em definitivo com o Leão Após a aquisição da cláusula de 1 milhão junto ao Juventus E aí a gente vai falar do Marcelo Benevenuto e do Edson Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o Departamento de Futebol Também tem como objetivo as compras de Marcelo Benevenuto e Edson A dupla possui prioridade de compra concedida Ou seja, em caso de proposta de outro time O Fortaleza pode realizar um lance e cobrir a oferta Esses dois jogadores, o Marcelo Benevenuto e o Edson Tem essa cláusula né Se algum time quiser, a gente tem que cobrir a oferta Então é mais difícil a aquisição dos atletas Principalmente porque estão jogando bem né Com certeza vai ter outros clubes querendo levar Mas se Deus quiser vai dar tudo certo o Fortaleza O Fortaleza está montando aí a aquisição financeira Para tentar adquirir os direitos referativos dos jogadores Que vem sendo destaques no Fortaleza e até no Brasileirão em si né No Brasileirão vem se destacando muito Então é isso aí, essas notícias Eu peço para você deixar o teu like Se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito E até o próximo vídeo, valeu!